Povo, povo, a Islândia é um dos times que mais crescem no mundo. O futebol deles é um futebol muito certinho, muito obediente, muito regular. Eu acho que a Islândia ainda tem muito a crescer no futebol mundial, como a Croácia cresceu. São praticamente vizinhos de continente, vizinhos no continente. Islândia lá em cima, Croácia lá embaixo. Camisa que veio do frio, modelo 2019, vou mostrar essa e a branca, mas eu quero falar sobre o QSI. O QSI é algumas palavras lá do islandês. É alguma coisa assim. Mas mundialmente o KSI é uma sigla que principalmente nos Estados Unidos e Reino Unido, Estados Unidos mais, é muito conhecida. KSI, você tem que ter KSI, que é Knowledge, que é Conhecimento, Strength, que é Força e Integrity, que é Integridade. Então é tipo um lema de vida, KSI. O que me remete, porque eu gosto muito de cultura pop, é o Elvis Presley. O Elvis dava para todo membro da sua equipe, ou um bracelete, normalmente um colar de ouro com raio e com o TCB, TCB, Taking Care of Business, cuidando dos negócios. Era o staff do Elvis, tinha o TCB, TCB, todo mundo tinha. É a coisa mais maravilhosa. Tem uma série, não tem nada a ver com o que eu estou falando. Por favor, continue, peraí, eu vou voltar na camisa. Tem uma série de discos que é Follow the Dream, Sigam os Sonhos, que são bootlegs do Elvis. São shows que ele deu que nunca foram gravados, tudo com muita qualidade técnica. E que lá é que aparece mais o TCB. Enfim, voltando. Acho essa manga simplesmente fantástica. Grafismo, gente, não é uma coisa fácil de fazer. A gente olha esse aqui, esse vermelho entrando no azul, no vermelho, no branco. A gente acha interessante. Eu associei isso aqui com neve, com flocos de neve. Só que eu acho que podia ter um pouco disso aqui na camisa. Mas como os nórdicos, as pessoas, quanto o país está mais frio, eles são mais fechados. Eles não gostam de muita invencionice. Então, normalmente, as camisas da Islândia não tem muita coisa diferente. O modelo é reia, que aqui nesse modelo está em transfer. Aqui é em aveludado, colado. Detalhezinho muito importante, muito interessante na gola, que eu não vejo, não é usual. Tem essa fitinha vermelha aqui. Authentic. Atrás da bandeirinha da Islândia. Quantos times a gente já não viu, né? Assim, com esse aqui. O que eu não entendo é, cadê o vermelho? O vermelho está aqui. Mas por que ele não está aqui? Não tem. Vai diminuir a nota, tá? Vai diminuir a nota. Vou dar a nota 7 para as duas. Vai diminuir por causa disso. E aqui a gente tem a branca. Opa, aqui. A Islând, A Islând, A Islând. Bandeira. E transfer. Notem vocês que a manga, apesar de ter as duas conversarem, elas são bem diferentes, né? Essa aqui é branca. Bem branca. Essa aqui já não é mais tão branca assim. E o desenho dessa aqui é diferente. Para o desenho dessa aqui. E atrás também é a mesma coisa, né? Será que é o quê? Eles gastaram as bolinhas todas aqui na frente? É que não fizeram atrás? E aí segue o mesmo, a mesma padronagem. Ah! Na branca ainda tem isso aqui, ó. Tem essa, esse, esse, esse recorte. Esse recorte lateral. É, vai ganhar, as duas vão ganhar sete. Tá bom demais. É isso aí. Muito obrigado. Tá bom demais. Obrigado.